Há uma tradição na literatura brasileira, uma forte tradição, e essa tradição, ela é manifesta em obras profundamente significativas, obras marcantes, que têm como cenário sempre o sertão. Nós poderíamos pegar como primeiro exemplo disso o sertanejo José de Alencar, a gente poderia, depois disso, pegar os sertões de Euclides da Cunha, depois a gente tem todo o romance de 30, de grandes autores como Raquel de Queiroz e muitos outros, Graciliano, sobretudo, é o mais conhecido e o mais aclamado. Depois, nós temos uma obra definitiva sobre esse universo, esse universo metafísico, lírico, que é o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, mas não apenas o Grande Sertão, Noites do Sertão, e toda a obra de contos de Guimarães. Depois, nós temos um livro que também é um livro marcante, dentro dessa linguagem. É um livro em que o sertão aparece representado míticamente, que é o romance de Ariane Soassuna, o romance da Pedra do Reino.